Pela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, fica mantida a alíquota final de 4% para produtos que saem do sul e do sudeste. A mesma porcentagem se aplica às mercadorias do norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, com destino às demais regiões, exceto produtos agropecuários e industrializados, que terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano, que passa por Mato Grosso do Sul, e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS cai de 12% para 10%. Para os bens de informática, chega a 7%. Os empresários têm uma conversa com o governo e têm uma conversa com a gente separada. E na sua percepção, na percepção deles, é que isso seria altamente prejudicial. Todos os produtos terão, na Zona Franca de Manaus, nessa estrutura, uma situação melhor do que hoje. Ganharão um ponto percentual em relação ao sul e o sudeste e ganharão 3 ou 6 pontos percentuais em relação ao norte e nordeste. O objetivo da proposta do CONFAS é, por fim, a chamada guerra fiscal. É uma política totalmente prejudicial ao país. No curto prazo, ela gera emprego e desconcentra relativamente a atividade industrial, o investimento como um todo, mas no médio prazo, ela diminui o total dos recursos arrecadados pelos estados, deteriorando as contas públicas. No longo prazo, há o retorno da concentração industrial nos estados mais desenvolvidos. É hoje o acordo possível, mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. O relator do projeto de resolução 1 de 2013, o Elton Fagundes, anunciou que no dia 19 de maio, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, vai se reunir com senadores para tentar chegar a um consenso sobre o tema.